A gente vai começar agora aqui a atividade no palco Stadion E aqui uma palestra para quem gosta de jogo antigo Na verdade todo mundo gosta de jogo antigo Só vê a atividade lá do lado com os Mega Drive, Super Nintendo E a gente está trazendo aqui Alan Ferraz Que vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre esses jogos E ele tem um blog sobre isso Então, enfim, curtam aí Palmas para Alan Ferraz Bom gente, muito prazer, meu nome é Alan Ferraz Eu sou o dono, proprietário, criador e qualquer outra coisa que vocês achem necessário Sobre o blog Corporação Cápsula Bom, esse nome, como vocês devem saber Ele foi sugado de um anime chamado Dragon Ball Então eu achei lá o nome bonitinho e coloquei Bom, é o seguinte O blog, ele foi criado há alguns anos, em 2009 Exatamente pela falta de um assunto, desse assunto na mídia no Maranhão Ele é um blog maranhense E vamos lá, vamos começar aqui Bom, hoje nós vamos dar uma olhada em 10 tópicos Que podem ser necessários aí para quem tem Mega Drive Para quem tem o Super Nintendo E outros que é de uma maneira geral Todos os blogs que tratam deste assunto Tratam disso aqui Bom, o Super Nintendo parou de funcionar O que nós podemos fazer O reset, o botão reset do Mega Drive 3 Que é um problema sério A baixa qualidade A qualidade baixa de imagem nos televisores O DynaVision sem imagem Se tem ou não conserto Comandos do controle não respondem Isso aí é universal Até nos controles mais novos isso acontece Cuidados com o cartucho Com os cartuchos, né As trilhas danificadas Um tópico bem interessante Que é a customização dos consoles Se é ou não uma boa Cuidados com os manuais de instruções Bom, e um assunto bem trágico Que é Meu console, meu cartucho queimou E agora, o que eu faço? Cara, aquele momento Aquele momento em que A droga do console trava Só pode ser o satanás, cara Você está jogando numa boa E a coisa simplesmente trava Você não sabe o que aconteceu Tá legal Vamos lá Vamos dar uma olhada Ver o que é Quando você está jogando No Super Nintendo Basicamente Quando ele para Quando ele apaga O problema é esse aqui O maldito Famigerado Fusível Esse fusível Ele vem de fábrica A própria Nintendo E soldado Na placa A própria Nintendo Coloca lá Bonitinho Só que acontece o seguinte Nem todo mundo sabe disso E aí o que acontece? Queima E o cara simplesmente Joga fora o controle O console Simplesmente isso Tem conserto Graças a Deus Tá Isso tem conserto A única coisa que a gente tem que fazer É substituir Este fusível Por de preferência Um que seja fácil Trocar No caso O fusível de vidro Tá De 1,5A É trocar E ficar sossegado Na hora que ele queimar Você vai simplesmente E substitui Ah Alan É o seguinte É Eu não tenho a chave Para abrir O console Ele vai ficar queimado Até você conseguir uma Porque não tem Como você abrir Se não for com uma chave Própria Do Super Nintendo Bom Existem Existem outros problemas Que fazem com que O Super Nintendo Pare Por exemplo O Como a gente pode colocar Simplesmente sujeira Simplesmente sujeira O cara se deixa Pega o console dele Em cima da mesa Passa um ano E o cara Não limpa Entendeu Não tá nem aí Não coloca No mínimo Um pano Por cima Da droga Do console E acha que ele vai funcionar O resto da vida assim Não vai Uma hora ele para Então Uma dica Para o Super Nintendo Sempre estejam Limpando O seu console De preferência Abram Uma pincelada Tá De leve Pelo amor de Deus Não vão meter Uma escova De lavar roupa Aqui Senão o negócio Vai embora mesmo Bom O segundo problema Aqui É no Mega Drive O Mega Drive Tem um problema sério Pelo menos Nesta versão Que é o Mega Drive 3 Que até que Toy Lançou aqui no Brasil E que até hoje Lança Eu não sei porquê Eles simplesmente Esqueceram De colocar a droga Da entrada Do quartucho Simplesmente isso Virou um emulador De mesa Bom Nesta versão aqui Inclusive Está no No stand O botão Reset É complicado É complicado Porque Ele Primeiro Ele é grampeado Na placa Ele não é soldado Ele é grampeado O que que a gente pode fazer Para substituir Esse Esse botãozinho Que é rápido A deterioração dele É bem rápida Os controles De Playstation Hoje Vocês sabem Que ele tem aqueles Quatro botões Que o pessoal chama De botões de defesa R1 R2 L1 L2 Dentro daquele Dentro do console Tem essa plaquinha aqui A gambiarra Começa aí Primeiro a gente vai ter que abrir O controle Por favor Um controle Que já não preste mais E retirar Uma dessas placas Ela vai ter Duas Dois pontos De contato O R1 E o L1 Ok O que a gente Precisa Primeiro decidir É qual Ponto de contato Nós vamos usar Para que o botão Volte a funcionar No caso Nós vamos abrir E soldar E soldar Essas duas peças De fio Aqui Nos dois últimos Pontos Do flat Que liga A placa Da fonte Para a placa Mãe Tá É lá que É o Lá que Faz Faz-se a mágica Do reset A única coisa Que a gente Vai fazer Depois De soldar Essa plaquinha É conseguir Fixar A placa Menor Na placa Da fonte Isso a gente Consegue Facilmente Com aquelas Pistolas De cola Quente Tá Botou lá Pressionou Ela vai ficar Bonitinha lá E se ninguém Mexer Ela não vai Sair Muito bem A única coisa Que a gente Precisa ter noção Nessa situação É que O botão Em si Ele não tem Uma borracha De contato E essa borracha De contato A gente precisa Colocar O próprio controle Lá do playstation Que não presta mais Que a gente já Detonou A gente pode Retirar Colar Na parte Inferior Do botão E na hora Que a gente Pressionar Ele vai dar O contato Bonitinho Não vai ter Problema nenhum Principalmente Quando nós Estamos jogando Em consoles Mais antigos Seja o Mega Drive O Super Nintendo O Nintendinho O DynaVision 3 Entendeu Ou então O próprio Atari Que é lindo Que é lindo Aquele console É lindo Principalmente Nessas TVs Mais novas Nós vamos Enfrentar Um problema Que é a qualidade De imagem É complicado A gente Conseguir ajustar Uma imagem Legal para um Console antigo Tendo em vista Essa nova tecnologia Dos televisores De hoje Bom A primeira coisa Gente É verificar É verificar Os cabos Independentemente Se você estiver Utilizando o cabo AV Ou o cabo RF Tá A primeira coisa Verifique Verifique Bonitinho Está dando Alguma interferência Na TV Verifique Se não tem Nada De errado Com os cabos Quando o seu Gamer estiver Utilizando a versão RF Isso aqui É importante Quando você Utiliza a versão RF Dentro Do console Existe uma Caixa Computadora RF Essa caixa É que ela Vai fazer A codificação Da imagem Para que saia Lá no Televisor Bonitinho Geralmente Nesses consoles Antigos Essa caixa Ela está Já deteriorada Enferrujada Com solda Trincada Tá Então é importante A gente verificar Isso aí De preferência Retirar a caixa Tá Se ela estiver Muito enferrujada E refazer Lixar a caixa Bonitinho Se você tiver Uma tinta Você pode Pintar Essa caixa RF Não vai ter Problema nenhum Tá Que É até melhor Que impede Uma nova corrosão Outro ponto É verificar Se a fonte A fonte De alimentação Não está Interferindo Se você tiver Uma fonte Danificada Ou que esteja Dando alguma Interferência Você vai pensar Que é Os controladores De imagem Não é É fonte É energia Tá Energia Que está Dando problema Lá na imagem Então Último passo Verifiquem A fonte Do console É muito Importante Eu já vi gente Metendo no pé Dando uma bicuda No console Pensando Pensando Que era Simplesmente Alguma coisa Referente Aos Comutatores De imagem Não é Era fonte Eu não preciso dizer Que esse cidadão Ficou uma semana chorando Depois que ele descobriu Bom O que a gente pode usar Para verificar Isso direitinho É um equipamento Chamado multímetro Geralmente Esses consoles Eles funcionam Na faixa Entre 9 E 10.5 volts Tá bom Entre uma Amperagem Microamperagem De 500 A 700 Não passa disso Se vocês encontraram Alguma coisa Maior do que isso Você pode queimar Seu console Tá Então evitem Bonitinho né Rapaz Esse aí gente É o DynaVision Fabricado pela DynaCon Que infelizmente Veio a óbito Há uns Dois anos atrás Um minuto de silêncio A respeito Né Só que é o seguinte É Nos tempos Áureos Do DynaVision Quando lançaram O DynaVision 3 Que era Um console Excelente De ótima qualidade Dificilmente A gente veria Uma cena dessa Olha a segunda imagem Aqui Esse DynaVision Chegou lá na oficina Do blog Completamente destruído Completamente destruído Algum açougueiro Fantasiado Técnico Foi mexendo Nesse rapazinho Aí Desastre Foi total Ele danificou Todas as trilhas De imagem A única solução A única solução Foi fazer Isso aí É o que chamam De bypass Ou trilha Ou ponte Tá Simplesmente A gente pega Mapeia Toda a trilha Isso aí dá um trabalho Dos infernos Que você tem que mapear Toda a trilha Tá Danificada E ver Quais são os dois pontos De ligação Em que você pode Soldar A perninha de fio Aí Tá Isso dá trabalho Isso não é Isso é um saco Mas tem que ser feito Bom Depois disso Coloca uma solda Bacana Não coloca só um pinguinho De solda Por favor Se não daqui a pouco O negócio solta Tá Faça um serviço Monichine Coloca uns dois pinguinhos De solda Verifica se ela está Bem firme Depois de seca Tá Nesse caso aí Eu ainda consegui Restaurar A parte que Responde Ao AV O RF Não teve santo Que ajudasse Mas como vocês Podem ver Na imagem 3 Funcionou E isso que é importante Inclusive Tá com uma fitinha Vagabunda Dessa que a gente Encontra de 5 reais Não respondam Não reparem Isso é só para teste Comandos dos controles Isso é um problema Que eu acho Que todo mundo Que tem videogame Independentemente Se é novo Ou velho Já teve Simplesmente O comando Não pega mais Você tenta Dar um Hadouken E ele não funciona Ou então Tenta fazer Aquela peste Daquele Mario Correr Não vai O que é que a gente Pode fazer O primeiro sinal Quando isso acontece É que os contatos Estão Sujos Tá Você fica lá Um cidadão 24 horas Por dia Meu amigo Ele vai desgastar Vai sujar E não tem jeito A única coisa Que você pode fazer É abrir O controle E limpar E limpar Os contatos Conector Do chicote Do controle Com mau contato Isso é importantíssimo A primeira coisa Que a pessoa faz É ver os contatos Ver os contatos Dá uma olhada Nas borrachas De contato Tá tudo bonitinho Tá E por que Essa praga Não está funcionando Pode ser isso aqui O conector Tem algum pino Lá que está Com mau contato Ou está torto Ou não está Fazendo contato Na base do console O que a gente Tem que fazer É verificar Pino Por pino É chato Eu nunca disse Que a vida De um restaurador É fácil Não é É chato Mas tem que ser feito Outra coisa Muito comum Cabos internos Rompidos Bom Quando a gente olha Um cabo desse Por exemplo De rede Ele está bonitinho Por fora ele está bacana Não tem nada De errado Só que é o seguinte Quem já não passou Pela situação De estar jogando Tem um cidadão Bem aqui Com o controlezinho Bonitinho Metendo o braço Lá no Super Mario Ou no Street Fighter E simplesmente Você vai Aí cai o que? Cai controle Cai videogame Cai até a televisão Se vacilar Cai tudo Nisso aí Pode romper Um cabo interno Mesmo que o cabo externo Mesmo que a proteção externa Do cabo Fique intacta Como é que eu vou saber Se Quebrou ou não Um cabo interno Desse aí Se você fizer Os dois primeiros itens E não funcionar É bem provável Que isso tenha acontecido Tá E aí Não tem jeito Só trocando o chicote Tem que trocar tudo Porque você não vai abrir O chicote De cima Abaixo Para ver Qual é a Qual é o O cabo interno Que está danificado Esquece É perda de tempo Troca O chicote inteiro Tá Agora vem a pegadinha Conector do controle Com pinos defeituosos Essa é a pegadinha Por que que eu chamo De pegadinha Porque não tem nada A ver com o controle O controle está bonitinho Limpo Todos os cabos internos Do chicote Funcionando bonitinho Não tem nada de errado Com o conector Aí sabe o que o cara faz Vai lá e joga fora o controle Não presta Essa miséria Não presta Só que não tem nada a ver Não tem nada a ver Simplesmente É o contato É o encaixe Lá no console Que as vezes não funciona Está com mau contato Está sujo E aí meu amigo Não vai funcionar De jeito nenhum Tá Ah Um exemplo Quem aqui já jogou No Playstation 1 Aquele branquinho Tal Beleza É o seguinte Logo depois Eu acho que um ano Um ano e meio depois Eles lançaram a versão Slim Aquele menorzinho Aquele menorzinho Ele tem Um Transistor Minúsculo 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 Quase o tamanho da cabeça De um alfinete Sabe o que ele faz? Quando ele queima Ele impede O uso Dos controles Simplesmente impede Você coloca lá E não Funciona Aí Nenhum desses quatro itens Eles Atendem Simplesmente É uma contenção Na placa-mãe Do console E aí Para descobrir isso É complicado Agora A parte mais interessante Que eu não sei Por que a Sony Fez isso Até hoje Eu me pergunto Por que diabos Que eles colocaram aquilo ali Se você pegar Você pega Uma agulha E forçar Nesse transistor Você consegue retirar ele Retirando ele O controle volta a funcionar A minha pergunta é Para que diabos Eu coloquei isso Se é só tirar Não era melhor deixar sem? É estranho É esquisito Mas tem dessas coisas Ok A parte principal Os cartuchos Quem aqui não tem aquele carinho Para os seus cartuchos Aquele que você tem Desde criança Cara Eu me lembro Me lembro muito bem Como se fosse ontem Eu Molequinho Oito anos de idade Morto De vontade De ter um videogame Em casa Chega meu pai Meu filho Hoje Nós vamos comprar O seu primeiro videogame Não precisa dizer Que eu saí correndo Na rua Feito louco Fomos ao centro De São Luís Na época Nós tínhamos lá Uma loja chamada Lobrais Lojas brasileiras Antigamente E a Mesbla Quem não se lembra Na Mesbla Quem não comprou O console Lá na Mesbla Cara E eu consegui Eu tive a honra Do meu primeiro videogame Ser um DynaVision 3 Lindo Eu acho que Ele gastou Só de eu ficar olhando ele Que eu ficava admirando ele Dia e noite E nele Veio um cartucho Chamado F1 Racer Agora vocês imaginam Um console De oito bits Rodando um jogo De Fórmula 1 Aquela coisinha bonitinha Primeira impressão Que eu tive do jogo A droga dos carros Eles não estavam andando Para frente Eles estavam andando Para trás O meu carro Ficava parado E a droga do carro Estava tudo andando de ré E eu tentando desviar Cara Foi lindo Eu acho que eu passei Um mês jogando esse troço Um mês Todo o santo dia E toda vez que eu tirava Eu tinha a caixa Eu separava Tudo bonitinho Colocava o console Na caixa Colocava o cartucho Lá no slot Da caixa Colocava um plástico Por cima Colocava a caixa E guardava No último andado Guarda a roupa Da minha mãe Sabe por quê? É o seguinte Quem não tem Aquela tia Principalmente aquela tia Gorda Que com ela Vem aquela Porrada de menino Tudo na escada Tudo bem E esses moleques Também adoravam Videogame A primeira pergunta Eles nem me davam Bom dia As pragas Nem me davam Bom dia Chegavam Alan Cadê o videogame Na casa da sua mãe No meu você não joga Mas não tinha jeito Minha mãe ia lá Fazia um cafuné em mim E me convencia A colocar o videogame Para o pessoal jogar Tragédia total Tragédia total Numa dessas Um filho da mãe desse Derrubou meu console Não precisa dizer O que eu fiz com ele E também não precisa dizer O que minha mãe Fez comigo depois disso Bom Isso aí eu estou falando Gente Para mostrar O carinho Que a gente tem O apego Que a gente tem Por uma lembrança De infância Alguns anos depois Quando lançaram O Super Nintendo Quando lançaram O Super Nintendo Eu dei dois passinhos Para trás E disse o seguinte É esse que eu quero Todo mundo na minha escola Já tinha E o invejoso Tinha que ter também Cara Quando eu olhei Os gráficos Do International Superstar Soccer O Deluxe Eu pirei Não É esse videogame Que eu quero Eu comecei a juntar Todas as moedas Que eu tinha Bota Na latinha De leite ninho Guardadinho Bonitinho Para ninguém mexer Sabe o que aconteceu? Aconteceu Uma coisa Que eu me arrependo Até hoje Eu peguei E vendi Meu Dynaviz Não sei por que Eu volto Aquela imagem Do satanás Para vocês terem Uma ideia Deve ter sido O satanás Que pediu Acontece o seguinte Eu comecei A jogar Meu Super Nintendo Tranquilo E logo depois Saiu Uns computadores Bem bacanas Olha o poder De processamento Do computador 700 MHz Eu olhei E aí papai Financia para mim? Ele Financia Na hora Sabe o que eu fiz? Vendi meu Super Nintendo Nunca mais Eu vendi nada Na minha vida Nunca mais Bom Depois de um certo tempo Isso já Alguns Em 2007 2008 Me deu uma vontade Do caramba De jogar nos meus consoles A primeira coisa A primeira coisa que eu fiz Foi comprar Isso aqui Isso aqui é chamado de Jingu Ou Jingu É o A320 Isso aqui é um mini emulador Isso aqui roda Super Nintendo Mega Drive Os jogos de Nintendo 8 bits Bonitinho Funciona? Funciona Legal Mas sabe o que aconteceu? Logo depois que eu comprei Ah, lembrando É da Inacom Simplesmente eu não conseguia mais carregar Simplesmente eu não conseguia mais carregar Sabe o que eu fiz? Liguei uma perna De cabo USB E fiz uma ligação direta na bateria Até hoje funciona Só que isso aqui não me satisfez Olha o que eu fiz Botei na cabeça Que eu ia comprar Todos os consoles Que eu já tive na minha vida No caso dois O DynaVision E o Super Nintendo Comprei Só que vocês sabem Como a gente compra Principalmente nessas Nessas lojas virtuais Mercado Livre A OLX O videogame Veio um pouco detonado Então deu muito trabalho Para arrumar Para deixar tudo bonitinho Principalmente em São Luís Que é final de linha Entendeu? As coisas para chegar lá É mais complicado Então é o seguinte Recomprei todos os meus consoles E hoje eu tenho uma coleção De sete Sete consoles DynaVision Atari Super Nintendo Nintendo 64 O Playstation 2 Playstation 1 E assim por diante Só que é o seguinte Eu tenho um carinho especial Pelos que usam Cartucho Porque você não encontra mais Hoje a moda É DVD E Blu-ray Os cartuchos Assim como os consoles Necessitam de cuidados Mais do que especiais Mais Porque um console Sem cartucho É um peso de papel Não serve Agora os colecionadores Mais exigentes Eles querem que o cartucho Dele esteja na melhor Forma possível De preferência Com todos os encartes Com todos os manuais Com a caixa Isso é que é complicado A caixa Do console E do cartucho também Para vocês terem uma ideia Um cartucho Sem a caixa Sem nada Hoje ele está custando Em média O de Super Nintendo 45 reais Agora se você Encontrar um Com todos os aparatos Possíveis Manuais Caixa Tudo bonitinho Ele sobe para 120 reais Em média É um salto Bem grande Bom E aí Como é que eu faço Para manter Os meus consoles Os meus cartuchos É simples É tranquilo Uma dica Para limpar É você Utilizar Tá O famoso Cotonete Utiliza o cotonete Usa Um negócio Chamado Álcool Isopropílico Não é esse álcool Normal Pelo amor de Deus Se vocês Colocarem álcool Normal Ele tem Concentração de água Se vocês Utilizarem Não enxugarem direito Ele vai enferrujar Tudo Tá Então por favor Não Utilize Se vocês já utilizaram Vão Em uma igreja Peçam perdão Para Deus E rezem Para que não Estrague O cartucho De vocês Agora a dica A dica marota A dica marota Se você não tiver Álcool Vai em uma livraria Compre uma borrachinha Daquelas Brancas Abra o console E passe No contato Funciona Funciona Limpa Limpa Do mesmo jeito É uma ótima Tá Agora é o seguinte Se for um cartucho original Nintendo Vocês já sabem Precisam da Da chave E uma chave dessa É 25 reais Em média Voltando lá Para os consoles Em maneira Em matéria geral É comum Como eu já falei Lá no início O console Simplesmente Parar de funcionar Você tá jogando Você desliga Vai tomar um café Comer alguma coisa Quando você volta E tenta ligar o console Ele simplesmente Não liga mais Isso aí Pode ser um problema Já que venha Se acumulando Algum tempo E ele acarreta Exatamente Nisso aqui Trilha danificada Ou trilha Corrompida Tá Como é que eu vou descobrir Se isso é Ou não O problema real Do meu console Nesse caso Isso aí é uma Placa Do Mega Drive Se vocês prestarem Se vocês prestarem atenção Na figura 1 Observem que Três trilhas Que saem do processador Para o controlador central Estão danificadas Tá E aí E aí Como é que eu descubro Isso É complicado Aí você vai ter que Mapear Toda A placa Trilha Por trilha É como eu falei É chato Mas Se você quiser ver O seu console Bonitinho funcionando De novo É preciso fazer E aí Entra novamente A história Das pontes Feitas Com cabo Normal Ah Uma dica Quando vocês Se Vocês precisarem Fazer alguma coisa Referente a isso Utilizem Esses cabos De Fonte De computador São resistentes Tá E você encontra Em qualquer Buraco Que você tiver Tá Cuidado Como vocês estão Olhando ali Na figura 2 A primeira tentativa De fazer Essa ponte Foi direto Na placa Você Simplesmente Raspou A proteção Que está em cima Das trilhas Essas trilhas São feitas De cobre Tá Pra ter uma maior Condutividade Tomem cuidado Essa raspagem Na placa Coisa que eu não Aconselho a vocês Fazerem É perigosa Porque você pode Acabar destruindo Realmente a trilha E aí vai embora Tudo Nessas placas Elas tem uma Proteção De verniz Tá Elas são Elas são feitas E são aplicadas Logo após o processamento Delas Uma camada De verniz Para exatamente Proteger Essas trilhas Tomem cuidado Se vocês forem Fazer Alguma coisa Referente A ponte Façam de ponto A ponto Na solda Evitem fazer Daquela forma Porque daquela forma Talvez Não funcione Tá Porque exatamente Esse verniz Pode atrabalhar O contato E aí não vai funcionar De qualquer jeito Aí o que acontece O cara não sabe disso Não consegue encontrar O problema Aí sabe o que ele faz Joga fora Ah não quero mais Vou comprar um Playstation 3 Deus tem a piedade Da alma dele Customização Fica bonitinho Fica bonitinho Fica bonitinho Já tem Lojas na internet Especializadas Em Montar isso aqui Tá São adesivos Autocolantes Que você pega E coloca no seu Super Nintendo Sem precisar pintar Na maioria das vezes Eles são desmontados E pintados Mesmo A questão é Quando você faz isso Você quer deixar O seu console Com a sua cara Né Você quer expor Que o console Que você tem Tem a sua cara E aí é que mora o perigo Se você for um colecionador E que você se importe Com o valor de mercado Do seu console Não faça isso Nunca Tá Para o mercado Para os outros colecionadores Que estão afim De ter um console desse E que de uma hora Para outra Você decida Não Eu vou querer vender O meu console Nada impede Só que é o seguinte Vai ser muito mais complicado E você vai conseguir Um preço Muito mais reduzido Se você fizer isso aqui Tá Lembrem-se Para os colecionadores Os colecionadores mais ávidos Que eu já vi Qualquer Coisa Que descaracterize A originalidade Do console É considerada crime E eles não compram Eles não querem saber Tá O que eles querem Um console Vamos pegar Vamos pegar o Super Nintendo Como exemplo Um console branquinho Tá Ah Uma dica Para quem tem Aquele console amarelado Aquele Super Nintendo amarelado Pega com o tempo Você começa a passar o dedo Lá no No reset No liga-desliga Uma boa dica É usar um produto Chamada Veja Funciona Primeira coisa Tá Desmonta E tira a parte de cima Pelo amor de Deus Não vão aplicar Qualquer produto químico Em cima dele Montado Pode cair Alguma coisa lá dentro E aí Meu amigo Isso dá uma dor de cabeça Do caramba Desmonte Tá Pegue Aquela escova de dentes Velha da sua avó E comece a aplicar Tá Bota um pouco Aplica Raspa Bonitinho Pega um pano seco Ou um papel higiênico Que seja Um pedaço de algodão E retira aquela espuma Podem ter certeza Vai limpar Ou pelo menos amenizar Essa febre amarela Que o console acabou pegando Então é isso Se vocês Querem um console Para exibição Que vocês tenham carinho Por ele Não tem problema nenhum Vocês fazerem a customização Nada impede Mas tenham ciência Assim que vocês quiserem Dar um novo destino Para ele O valor de mercado Vai cair muito Para vocês terem uma ideia Um console customizado Hoje No principal ponto De compra e venda De consoles Que é o mercado livre Ele está R$ 150 Customizado Se você tiver um console Branquinho Bonitinho Original De preferência Que não esteja Com os parafusos Froxos Tá Esse valor Sobre R$ 100 Em média Ou seja Você consegue Vender Ou comprar Por R$ 250 Em média Tá legal Manual Os manuais Como eu disse Para vocês O colecionador Ele quer O máximo possível De originalidade Como vocês podem ver Esses manuais Não são originais Eles foram Impressos Tá Mas aí Tem o seguinte O cara Não encontra De jeito nenhum O manual Original do jogo Ou do console E quer Porque quer Ter A sua coleção Completa Essa aqui É a maneira Mais barata Mais simples Que você tem De completar A sua coleção Ou o seu jogo Tá Imprime Encadena Faz uma encadenação Bacana E guarda junto Com o seu jogo Com o seu console Tá Funciona É bacana Todo mundo gosta de ver Agora por favor Não vão me imprimir Naquela matricial Preto e branco Pelo amor de Deus Que aí não serve A fatalidade Alan É o seguinte Meu console Tem jeito Mas não Queimou O que que nós podemos Fazer com isso Neste caso O ponto principal É a imaginação De vocês O console Queimou Ou o cartucho Queimou Não tem mais jeito Tá Você não consegue Mais recuperar Nenhuma das dicas Funcionou Beleza Esse exemplo aí É de um HD externo Que nós montamos Lá na oficina Do blog Com a carcaça De um cartucho Do Super Nintendo Esse aqui Tá Ficou bonitinho Chama atenção Só quase fez Eu ser demitido Do meu emprego Porque assim Que eu coloquei Em cima da mesa O meu chefe Veio com tudo Pra cima de mim E disse Safado Eu te pago Sem vergonha É pra você trabalhar Não é pra jogar Eu calma cidadão Esse aqui é meu HD externo Duas semanas depois Ele fez encomenda Pra gente fazer um pra ele E é bonitinho Funciona Dá uma olhada aí Funciona e funciona Muito bem Por sinal Não é Modéstia a parte Não é porque eu fiz Não Tá Uma infinidade De adaptações Podem ser feitas Tá Isso aí Depende De vocês Da criatividade De vocês Eu já vi console Rádio relógio Cara Eu já vi Ah Quem já ouviu falar Num console Chamado Polystation Aquela misera Eu não sei Quem teve a ideia Maldita De fazer aquele console Aquela Coisa Eu não vou chamar De console Aquela coisa É tão diminuta Que ele Cabe Perfeitamente O sistema dele Inteiro Cabe perfeitamente Dentro de uma fita De Super Nintendo Perfeitamente E sabe o que é mais engraçado? Funciona Se você colocar pra funcionar Ele vai funcionar bonitinho Primeira coisa A fonte é externa Então a placa Onde você Coloca seu Cartucho É só aquilo É só o encaixe E pronto Depois que fizeram isso aqui Eu perdi a fé na humanidade Porque depois disso aqui Nada mais é impossível Então gente Não é porque Vocês perderam O seu ente querido Que a gente não possa Dar uma nova vida Pra ele Tá Agora isso aqui Agora Agora isso aqui O momento Nostalgia 1 Cara eu tenho medo Eu tenho medo desse cara De bigode aí Eu tenho medo dele Olha a cara de tarado Pra cima da gordinha Olha Sacana Agora O mais interessante Olha o que tá atrás Lá nas Nas prateleiras É bonito É gostoso A gente relembrar Esses 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 itens Né Cara O Game Boy O Game Boy Quando foi lançado Cara Isso era lindo Lá Lá atrás Tem o Turbo Game Se vocês prestarem atenção Aqui No cantinho É o Atari Dacta Bom videogame O Dacta Bom videogame É o Master System Se bem que Aquela aqui Já é a terceira versão Master System Não Segunda né Segunda versão Master System 2 O Mega Drive Com um dos melhores jogos Que eu já joguei Até hoje Na minha vida Chamado Altered Beast Muito bom Muito bom Se você comparar Com qualquer jogo De hoje em dia Você vai achar Uma droga Mas Ele continua sendo Muito bom Segundo momento Nostalgia do dia Cara Quem me trouxer informações Dessa cidadã Até Meio dia Eu pago o almoço Olha Detalhe Na cara De felicidade Desta mulher Vendendo O videogame Cara Isso é lindo Eu me emociono Com um negócio desse Olha só Olha o que tem do lado Ali A Super Scope É bazuca Feita pra Nintendo Acreditem Quem tem uma dessas Não usou Por mais de seis meses Porque não aguentou Não aguentou Comprar pilhas Ela pega Seis pilhas Seis pilhas Uma hora de jogo Seis pilhas Eu ia falência Eu tinha uma Eu quase fui a falência Desse jeito Agora é o seguinte Vou Acabar Com a infância De vocês Em Uma Imagem O primeiro jogo Do Mario A capa Ele morre Na capa Cara Do jogo Ele morre Como é que a Nintendo Me faz uma dessas Me fala O meu ídolo Morreu Na capa Do primeiro jogo Desculpem Eu fui rude Com vocês Mas foi preciso Aí está Acabei com a infância De vocês Me desculpem Gente Muito obrigado A atenção de vocês Foi maravilhosa Tá E qualquer dica Reclamação Ameaça de morte Cartinhas de amor Por favor Por favor Blog Capcorp Arroba Hotmail Contribua com Nosso blog Muito obrigado Recife Muito obrigado Pelo convite E até a próxima Só mais uma coisinha Alguém tem alguma Pergunta Falou Exatamente A gente tem pouco Tempo pra pergunta Então acho que Só dá umas duas Perguntas No máximo Então Levantar Primeiro Segundo Bom dia Bom dia Meu nome é Glória Você falou aí Do cartucho O difícil é Você conseguir Um cartucho Porque ninguém vai ter O coração de destruir Algum que esteja Funcionando Ou que não está Mas só de ter O cartucho ainda Vivinho Aí é que está Os colecionadores De hoje Que Exatamente o que eles buscam É aquela sensação Da infância deles Aquelas lembranças Da infância Que Há muito tempo Se perderam Por exemplo Eu comprei novamente O meu DynaVision Porque foi meu pai Que deu o meu primeiro Videogame Entendeu Então eu comprando Aquele videogame Eu automaticamente Eu me lembro do meu pai Ele graças a Deus Está vivo E eu espero que fique vivo Muito tempo Mas todo dia Eu me lembro dele Porque todo dia Eu olho meus videogames E limpo Todo dia Pode me chamar de doente Mas eu limpo E é como você falou É difícil encontrar Mas se você encontrar Se você procurar No lugar certo Você encontra E uma fonte Muito bacana De você encontrar Esses cartuchos Hoje É a internet É o Mercado Livre É o LX São esses sites de vendas Mais alguma gente? Bom, bom dia Parabéns Para o seu entusiasmo Eu também sou Eu também gosto muito Dos consoles antigos Minha dúvida é assim A questão do amarelamento Do Super Nintendo E de outros videogames Eu vi algumas soluções Na internet E fala de você Colocar uma solução De água oxigenada Para colocar Não sei se você já ouviu falar Eu queria saber Se você tem essa experiência Se funciona Ou se tem outro produto Também que você pode utilizar Além do Veja Que as vezes não dá jeito Eu já vi várias Várias tentativas De retirar Essa amarelidão Do console Uma é o Veja Tá? Ele ameniza Bastante E outra é uma fórmula Chamada Retrobride Que é uma mistura De vários itens Várias fórmulas químicas Que você vai lá Mistura E tenta retirar Essa amarelidão Funciona Funciona realmente É uma boa Só que é o seguinte Você precisa de um dia Ensolarado Para você fazer isso Se tiver chovendo Não faça Porque exatamente O que vai corroer Essa amarelidão São os raios de sol Agindo na fórmula química Tá? Então Dê uma olhada na internet Tem tudo bonitinho Tem a fórmula completa Usem Mas Você vai precisar Deixar ele exposto No sol Durante algum tempo Façam isso Tá? Protejam aquele nomezinho Da Nintendo De preferência Porque se você colocar em cima Ele vai corroer também Aquele nome Tá? Fazendo isso Tendo esse cuidado Cara Fica Show de bola Mais alguma gente? Bom dia Bom dia Eu tenho um Mega Drive Em casa E por um acidente Deu uma caidinha E quebrou A carcaça Jesus Cristo Doeu mais em mim Eu sei disso Tá lá o bicho Firmo e forte Cara Você acabou de meter Três facas No meu coração De baixo pra cima Eu estava na hora Eu estava na hora Sim Mesma coisa De perder um filho Mas está funcionando Só que eu não consigo Eu não consigo achar Uma carcaça Nova Pra colocar Eu estou querendo Dar uma reformada Nele Cara Eu não queria fazer isso não Mas eu vou fazer o merchandising aqui Passa um e-mail lá pra mim Que a gente resolve Pronto Tá bom? Gente Muito obrigado Abraço pra todos E até a próxima Obrigado